Oi pessoal, vamos para a batalha das fantasias do Sonic. Minha Amy Rose vai fazer de tudo pra ficar podendo. Não vamos ficar bolados, só vou meter a porrada nesses chazas. Vão todos saírem daqui. Cai fora seus malucos. A melhor opção é fazer muita babacuice. Eu estou tomando muita pancadaria. Mas agora choquei com esses filhos da raposa não pegue. Vou querer churrasco depois dessa batalha de formigas. Vamos Kim, vamos bater muito nesses otários. Estamos ficando bem doidos nessas batalhas de preguiçosos. Porém não quero ver nenhuma bagunça com essas porcarias desses chazas. Você não é perfeito. A sério? Acha? Eu acho que os chazas não querem mais lutar comigo. Tava com muita cramba na barriga. Porém eles não conseguem fazer coisas direito. Tava querendo um biscoito de morango mais esquecidas lutas. Toma um soco de luvas. Que vocês logo calem a boca. Vai botar! Já chega. Vou meter bala neles. Agora é guerra de verdade e preciso de muita cana cerca. Nem vou parar de ver esses chazas ficando chorando por perder muitas vidas. Eles fizeram muitas porcarias pra mim. Por isso que sou o melhor daqui nesse jogo de batalha. Meu piru. Não me chame de piru e não tá lugero. Nem vou falar que você estraga meus vídeos. Porque você é bem engraçado. Quando eu boto você como um audiodescrição. Porém não gosto que me pressione nessa jossa de batalha de pernas e braços. Eita bosta. Tão na maior bruxaria desses chazas querendo me bater. Vai sofrer enquanto tiver com mais influência na cabeça de vocês. Vamos rujo. Vamos pegar esses marginal. Que não pareciam bruxas. Que nem devia existir hoje. Eita que minha rouge. Estar muito bem mais forte que minha cara. Vão embora suas moscas. Parecem que não sabem lutar contra mim. Seus ladrois de câmbra na barriga nas costelas. Meu piru. Não quero ver que ninguém vai fazer o meu destino da verdade estar feita. Parece que muitos de vocês já perceberam que eu estou falando com os chazas da minha batalha de vengança. Não deixei que eles vão pegar minhas esmeraldas do caos. Mais conhecido como a cópia de Dragon Ball Z. Saiam daqui. Toma essa linda sapatada. O tempo acabou pra vocês. A minha personagem venceu. Ela foi muito bruta. E agora é hora da morte subida. Vamos de outro. Verdadeiro ou falso? Sim, é verdade sim que vai ser morte subida agora na partidas de lutas. Esses malucos não sabem o que fazer. Fecha a sua boca. Parem de me seguir seus falsos. Não estou podendo de ter todos vocês aqui na minha batalha de lutas ferozes. Os estou jogando jogos vorazes mesmo aqui em Sonic. Mas estou jogando com o Sonic vermelho. Por isso que não fiz besteiras em vídeos do Nonato King. Deu o seu melhor. Mas o que que foi isso? Meu piru também pra esses chazas me acertando juntos. Não sabem nem jogar direito. Por isso que são um pestinhas mesmo. Eu vou encher o meu King. Pra todos eles não me enxigarem de qualquer coisa. Tá na hora do derrubante. Bem já vai acabar a festa. Fico por aqui gente. Agradeço a todos vocês por verem o vídeo inteiro. Vou fazer mais jogos clássico e bomber friends pra vocês.